Fala galera, eu sou o Rafael Forresti, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pieces com projetos internacionais e nacionais e se você quer saber um pouquinho mais sobre a função da estufa e o que ela traz de benefícios na aquicultura fica ligado que vem bastante informação bacana pra você e antes de tudo, curte o nosso vídeo, compartilhe aí segue o nosso canal pra dar uma força pra gente que toda terça-feira, às 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal Então galera, seguinte o que é uma estufa e qual é a função dela? O peixe, por ele se tratar de um animal de sangue frio um animal psilotérmico então o que a temperatura da água reflete na sua produção de peixe na sua produção de camarão? Esses dois animais, o metabolismo deles estão estritamente ligados relacionados com a temperatura de água então quanto mais fria a sua água estiver menor vai ser sua produção menor é o desempenho do animal maior é a chance de doenças acometerem a sua produção aí na aquicultura então basicamente, hoje, o que é economicamente viável pra projetos de médio e grande porte aqui no nosso canal a gente trata muito sobre projetos de médio e grande porte que é o grande foco da nossa indústria então, um projeto como esse, onde você... esse aqui é um tanquinho extremamente pequeno um tanquinho de 15 mil litros que fica na nossa fazenda experimental aqui na indústria da Brasil Peixes a gente produz de 750 quilos a mil peixes em um tanquinho desse pra vocês terem uma noção um tanquinho de 15 mil litros super pequeno aí de 4 metros de diâmetro bem, pra vocês terem uma noção de desempenho o atilápia falando da atilápia que hoje é o peixe mais produzido no Brasil a tilápia, por exemplo, até 28 graus ela come 100% do que ela deveria comer é de 28 a 31 graus quando você começa a baixar essa temperatura da água por exemplo, a 20 graus ela já vai comer aí 70%, 60% do que ela deveria de 18 graus pra baixo de temperatura de água basicamente, seu peixe para de comer então, como você evita que isso aconteça essa perda de desempenho como que você evita o seu peixe ficar doente no inverno que vários produtores perdem muito peixe durante o inverno, durante as baixas temperaturas então, como manter a produção como evitar doenças você tem duas opções, basicamente ou aquecer a água por uma resistência que fica economicamente inviável ou aquecer a água por caldeiras de pinteiro também raros clientes fazem isso ou você pode ser um pouquinho mais prático um pouquinho mais ciente e investir em uma estufa essa aqui é uma estufa portátil é uma estufa que hoje já existe no mercado a grande vantagem dela é você ter facilidade de deslocamento facilidade de instalação e o mesmo desempenho que estufas normais o nosso editor vai colocar aqui o exemplo de uma estufa tradicional que você pode optar por ela também vários projetos nossos, pelo mundo inteiro possuem esse tipo de aquecimento ou você pode investir em uma coisa mais portátil agora vamos lá pra prática pra vocês verem na prática o desempenho e ganho de temperatura de um material igual esse gente, esse aqui é um termômetro ele tá fora da água ele tá medindo a temperatura externa aqui a gente tá com 17 graus hoje, né? invernão dia 22 dia 22 do 8 23 23, desculpa então a gente tá com 17 graus aqui na nossa fazenda experimental certo? e pra vocês terem noção a gente tem o termômetro digital esse termômetro digital dessa marca em específico ela mede um pouquinho mais alto do que o termômetro de mercúrio aqui ó esse in é o que tá marcando aqui do lado de fora ele é invertido porque muitos caras eles usam o in pro lado de dentro de um galpão ou algo do tipo e deixam um sensorzinho pro lado de fora por isso que no nosso caso ele é invertido o in que é o que tá marcando o termômetro que tá dentro dessa caixinha tá marcando 23.5 graus né? então ele marca um pouquinho mais alto do que o termômetro de mercúrio ah Rafael por que isso? é por causa do sensor por causa da marca mesmo né? a gente tá com 70% de umidade aqui do ar e lá dentro da estufa tá marcando 31.4 graus então pra vocês terem noção só com essa cobertura que é a nossa estufa portátil a gente tá tendo um ganho aí de 12 graus de ar né? ah, 12 não desculpa a gente tá tendo 8 graus ganho de 8 graus de temperatura do ar tá bom? e agora a gente vai comparar pra vocês terem noção aqui a gente tá com 17 graus temperatura do ar no termômetro de mercúrio então a gente já sabe que independente da marca tudo mais a gente tem um ganho hoje que a temperatura do ar tá super fria de pelo menos 8 graus pro lado de fora da estufa pro lado de dentro da estufa então ah Rafael esse ganho refletir enquanto a temperatura da água tá gente? porque o que realmente importa pro peixe e pro camarão é a temperatura de água tá? pra vocês terem noção ó aqui a gente tá com os nossos peixes nesse tanque a gente tem tilápia e matriz de lambari ó aqui ó a gente tá marcando 19.9 19.8 graus na temperatura da água deu pra pegar aí Nathaniel? fechou? legal então a gente já sabe que a água ela tem a capacidade de manter a sua temperatura mais alta em dias frios então a gente controla quase que 24 horas a temperatura aqui da nossa piscicultura já chegou a ter casos que as 3 da manhã aqui a temperatura externa tava batendo 8 graus 6 graus e o nosso tanque tava com 11 graus 14 graus mesmo sem estufa tá? e agora vamos pro desempenho da estufa então gente ó vamos lá eu vou abrir aqui a janela da nossa estufa termômetro temperatura da água a gente tá batendo aí 24 graus tá dando pra pegar aí Nathaniel? então ó a gente tá tendo um ganho de 24 graus da temperatura da água sem estufa pra temperatura da água com estufa eu sempre falo pra vocês que o que que é bacana da piscicultura industrial que a gente que tem a fazenda laboratório aqui a nossa fazenda teste o que que a gente a gente observou nesses 4 meses que a gente vem desenvolvendo as nossas estufas né? quando a temperatura do ar tá entre 20 a 22 25 graus a gente tem um ganho médio de 4 a 5 graus da temperatura de água de uma água comparada com a outra quando tá muito frio por exemplo aquele caso que eu falei que chegou a 8 6 graus a gente consegue ter um ganho de temperatura de até 8 a 10 graus na temperatura de água e quando tá muito muito quente aqueles dias que bate de 30 graus aí a dica é a seguinte independente da estufa que vocês tenham vocês precisam de uma estufa que tenha janelas tá? ou se você for na estufa tradicional que o Nathaniel vai colocar uma imagem aqui que abra as laterais pra quê? pra você não ter a água muito, muito quente porque por exemplo a gente já teve casos aqui na fazenda agora no inverno que teve dias que bateu 30 graus 31 graus que a temperatura do ar dentro da estufa chegou a 57 graus então fica muito, muito quente dentro da estufa e a água chega a ficar fervendo entendeu? água a 35 37 graus então quando isso acontece duas opções você deixa as suas janelas abertas por exemplo você deixa a janela aberta pra resfriar a água aí vocês veem que tá com o nosso sisteminha de oxigenação lá dentro então aí você deixa a estufa aberta pra quê? pra ela ventilar mais pra você ter uma queda na temperatura dentro da estufa ou você que tá no nordeste retira a estufa inteira como ela é portátil você tira e coloca ela rapidinho tá? e se você for investir numa estufa tradicional uma estufa onde você tenha uma estrutura de madeira uma estrutura de alumínio alço galvanizado que pelo menos abram as laterais tá bom? isso aí é uma dica muito importante porque a solubilidade do ar na água no meio líquido ela depende muito da temperatura então se a sua temperatura tiver acima de 31 34 graus a solubilidade do ar vai diminuir então você vai ter menos oxigênio no seu tanque e você pode acabar matando os seus animais por falta de oxigenação tá bom? então resumindo o vídeo de hoje o que é muito importante você saber você vai ter um ganho mínimo médio perdão ganho médio de 5 graus em temperaturas normais temperaturas de água de um tanque sem estufa para um tanque com estufa média 5 graus de ganho certo? em casos extremos de muito quente ou muito frio você chega a ter um ganho de 8 a 10 graus de temperatura de água e para evitar a morte dos seus animais tenha janela de ventilação nas suas estufas térmicas tá? isso a gente está falando de estufa térmica ah Rafael não quero estufa quero me aventurar não ligo para gasto entra com uma resistência só que tem que ser uma resistência industrial para você aquecer a água tá bom? lembrando que não vale a pena hoje 2022 não vale a pena você investir num sistema desse ou um sistema de aquecimento por lenha que a gente chama de aquecedor geralmente de pinteiros tá bom? fica aí a dica qualquer dúvida entra em contato com a Brasil Peaces hoje nós temos projetos espalhados pelo mundo inteiro somos a maior empresa de aquicultura do Brasil falando de projetos projetos super intensivos venda de equipamentos temos mais de 890 produtos na nossa linha de distribuição hoje presentes em mais de 9 países e trabalha com os melhores trabalha com a Brasil Peaces nossos contatos estão em algum lugar aqui na tela que o Natalel vai colocar pra gente valeu gente até a próxima Tchau tchau E on and on We'll go Through the